Nós já comentamos em alguns artigos, algumas dicas que damos na nossa página do Face, que você deve colocar os melhores trabalhos que você fez no seu portfólio. Você deve chamar a atenção, deve apresentar para seus potenciais clientes aqueles melhores trabalhos que você já fez. E se você tiver em dúvida de quais seriam esses melhores trabalhos, porque às vezes, mesmo você participando, fazendo um projeto, dentre todos aqueles que você já fez, você pode ficar em dúvida. Qual é o melhor? Quais são os melhores? Quais são os dignos de constarem aqui no meu portfólio? Então agora vamos falar, vamos dar algumas diquinhas sobre isso. Primeiro, aqueles projetos que mais chamam a atenção. Não só de quem olha, mas a sua mesmo, a sua própria atenção. Aqueles que você olha e diz, realmente esse está chamando muita atenção. Seja pelo aspecto visual, seja pelo aspecto de resultados, até mesmo a performance ficou um projeto muito rapidinho, ficou um projeto muito agradável de se usar, muito agradável de se acessar. Aqueles projetos que recebem sempre mais elogios. Aqueles projetos que sempre que alguém vê, faz aquele elogio sincero, faz a elevação de algum aspecto que gostou muito ali, sempre elogia, sempre fala bem. Não somente que você mostra, mas às vezes que você posta em alguma rede social, ela consta em um portfólio online, sempre alguém entra em contato, ou faz um comentário elogiando. Esse realmente é um bom candidato. Aqueles projetos em que você ficou mais satisfeito de ter participado. Aí, não necessariamente, são os melhores de aspecto técnico, mas por algum motivo, você ficou muito satisfeito de ter participado daquilo. Então, com certeza, ele figurar ali no hall de projetos do seu portfólio, vai transparecer muito sobre você. Porque se é uma preferência sua, isso vai transparecer para quem está olhando, e é um bom item para se constar em um portfólio. Também, projetos que você se orgulha mais de ter participado. Seja pelo aspecto técnico, pelo aspecto de contatos, pelo aspecto de relacionamento, enfim. Aqueles projetos que você se orgulha de ter participado. Que você se orgulha de ter feito parte daquela equipe, que depois de um trabalho duro, fez um lançamento, e agora essa peça online está lá para ser acessada. E sempre que você olha, você fica com aquele orgulho. Nossa, eu participei daquilo. E também, aqueles projetos que lhe ensinaram mais. Porque vários projetos podem trazer muitas dificuldades, muitos obstáculos que têm que ser transpassados para que aquela entrega seja feita. Então, muitos destes, você vai aprender bastante sobre a sua própria área de atuação. E esses são projetos excelentes para figurarem no seu portfólio. Porque essas etapas mais difíceis, essas dificuldades que você teve que transpassar, você exiba no seu portfólio e conte ali a história do que você teve que fazer, o que você teve que aprender, quais foram as dificuldades. Pode ter certeza, o cliente ou o potencial cliente vai levar em consideração quando escutar uma boa história de superação e que no final tudo aquilo deu certo. Então, essas são as nossas dicas. No seu portfólio, coloque sempre os melhores trabalhos. E com essas dicas, você pode ter uma ideia melhor, caso tenha dúvida, caso tenha ficado em dúvida sobre os seus próprios trabalhos, de quais seriam as melhores peças, os melhores projetos que você participou, que tem condições de constar no seu portfólio.